Os judeus que vieram antes da cruz foram lavados no sangue, não nós. Quando nós nascemos, pós 70, já nascemos sem necessidade de ser lavados com nada. Já nascemos sem ruga, sem mágica, sem mácula e sem defeito. Ora, se nós já nascemos num evento sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito, para que lavar vocês com as águas? Também não havia necessidade de lavar vocês com sangue. Os que estavam lá antes da cruz e que passaram pela cruz, não iriam ser mais lavados com as águas. Eles estavam no evento da cruz e quando passaram pelo evento da cruz, não foi as águas de João Batista, foi o sangue da cruz e depois da cruz. Ninguém precisa ser lavado, nem com um batismo, nem com o outro. Estão lavados, regenerados, purificados, novas criaturas e perfeita em Cristo. É a nossa posição hoje nesse reino. Então nós, hoje, não fomos batizados nas águas. Nós também, não fomos batizados em Cristo. Eles foram, a palavra fomos, não está no presente, está no pretérito. Eles foram sepultados na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também...